Vai, olha o baiano aí, eita, isso é bruto, 50 sacas aí, olha o gigante, 55 sacas, é bruto, é do meu. Do lado que tá é leite de vaca bufa, que quem ganha dinheiro chocando os ovos são aves e alevinos, nós para ser bem sucedido nós temos que meter a cara no mundo, e a base de Deus é o serviço nosso a força de vontade e a perseverança, e bota furando, que nós nasceu feio, careca, pelado, e as mulheres pelo menos tem a drobadice, nós. Nem a drobadice não tem, é o chão goiano, é difícil. Tem gente que acha se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o que, se as coisas não fosse tão difíceis, rapaz, o sol, seis horas da manhã ele tá de um lado, seis horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não, então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama.